Você conhece o chá de maçã com açafrão? Esse chá é maravilhoso porque é rico em vitamina C, é eficiente para melhorar a nossa função imunológica, esse chá também é um excelente anti-inflamatório e ainda contribui para a produção de colágeno. Ao assistir esse vídeo, você irá aprender a como usar tanto o açafrão como a maçã em benefício à nossa saúde. Alguns estudos constataram que a maçã é rica em fibras, vitaminas A e C, ferro, cálcio, magnésio, potássio e flavonoides. Ela ajuda na prevenção de doenças cancerígenas, doenças cardíacas e melhora a taxa de glicose em diabéticos do tipo 2. E não é só isso não. Ela também diminui o colesterol, mantém você saciado, ajuda a manter você magro, previne problemas respiratórios, combate resfriados e melhora as funções cerebrais. É por isso que aquele ditado, uma maçã por dia mantém o médico à distância, ele é verídico. E a maçã junto com o açafrão formam um composto super poderoso. Porém esse vídeo é de caráter informativo e não substitui nenhum tratamento médico. Se você ficou na dúvida se pode ou não tomar esse suco, aconselhamos você a procurar a orientação do seu médico de confiança. E falando sobre o açafrão, ele é um tempero maravilhoso, porém ele também traz muitos benefícios à nossa saúde. Ele é conhecido por ser eficiente em tratar vários tipos de inflamações, principalmente vários tipos de inflamações articulares e musculares. E com isso, conseguimos o alívio das dores. Caso seu cabelo esteja fraco e caindo, faça um chá de açafrão e com o tempo e o uso contínuo, você vai perceber que os seus cabelos vão ficar mais fortes. Além disso, o açafrão ajuda a melhorar a digestão, ajuda na perda de peso, combate gripes e resfriados, evita crises de asmas, desintoxica e trata problemas de fígado e regula a flora intestinal. Além disso, ele também regula o colesterol. E o modo de preparo desse suco é bem simples. Em uma panela, você vai colocar meia colher de sopa de açafrão, duas maçãs lavadas e picadas e meia xícara de água em temperatura ambiente. Ligue o fogo e mexa a panela para misturar os ingredientes. Deixe cozinhar por 10 minutinhos. Após esse tempo, verifique se a maçã já estiver cozida e com a coloração do açafrão, você já pode desligar o fogo. Você deve deixar esfriar um pouquinho e logo em seguida, você vai colocar esse cozido diretamente no liquidificador ou no processador. E deve bater constantemente de 2 a 3 minutinhos. E se você achar que esse suco ficou grosso, é só você acrescentar 100 ml de água ou 100 ml de leite. Não é necessário adoçar, mas caso você queira, adoce com uma colher de sopa de mel. Esse chá pode ser consumido à noite ou no café da manhã. Ele também pode ser uma ótima opção para você acabar com a sua fome de forma rápida, natural e muito saudável. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse suco possa ser útil para vocês aí também. Um grande abraço a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!